ONG CPMA, cursos únicos no Brasil, aprenda a consertar microscópios, óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, autoclaves, balanças digitais e muito mais. Visite-nos, acesse o nosso site no endereço logo mais abaixo. Cirurgia à distância e robótica manual. Descrição do dispositivo. O sistema da Vinci XI, como é chamado, mencionado nesta videoaula como sistema. Ele foi projetado para permitir a realização de cirurgias complexas, utilizando uma abordagem minimamente invasiva. Evasiva, senhores, para quem não sabe, é a parte exterior. E invasiva é a parte interior. Com menos destruição de tecidos, menos hemorragia, enfim, algo assim menos suscetível à destruição da parte orgânica ou uma invasão muito austera. O sistema é composto por um console do cirurgião. Onde o cirurgião se assenta e ali faz as manobras manuais através do sistema de robótica digital. Um carrinho do paciente. E um carrinho de visão. E é utilizado com um endoscópio. Da Vinci XI Instrumentos EndoRite. E acessórios. A configuração e utilização intra-operária podem exigir a execução de tarefas esterilizadas e não esterilizadas pelos seguintes usuários. Sendo eles, o cirurgião, o enfermeiro circulante, usuário não esterilizado, ou enfermeiro do centro cirúrgico, usuário esterilizado. Falaremos agora sobre o console do cirurgião. O cirurgião, sentado no console do cirurgião, obviamente, controla todos os movimentos dos instrumentos e do endoscópio utilizando dois comandos manuais e um conjunto de pedais. O cirurgião visualiza a imagem endoscópica em um visualizador tridimensional, 3D, que permite-lhe a visualização da anatomia do paciente e a instrumentação, junto com ícones e outras funções da interface do usuário. Vamos ver mais adiante muito mais informações pertinentes. Na figura 1, estamos aí verificando os detalhes do console do cirurgião. Na posição do número 1, é o visualizador em 3D, é onde o cirurgião descansa os olhos, coloca os olhos para poder estar visualizando. No item 2, é o suporte do cabo. Um de cada lado, para apoiar o cabo e não pesar na mão do cirurgião durante horas de cirurgia. O item 3, são os controles ergonômicos. São controles, quando eu digo em ergonomia, o contorno do corpo, o contorno das mãos, o ato de se movimentar. Enfim, é tudo aquilo que se diz a respeito de um povo. Nós temos uma certa estatura, o americano tem outra, o japonês tem outra, é o biotipo, tanto das mãos quanto dos braços, enfim, quanto do corpo todo. Isso se chama ergonomia. No item 4, é o apoio de braços. Obviamente, ele não vai ficar com os braços suspensos, porque isso causaria muita fadiga. O item 5, seria os freios. Freios o que? O que está em movimentação? O carrinho? Sim, o carrinho. O item 6, é o pedal do interruptor de pedal. Nós vamos ver isso detalhadamente. O item 7, são os comandos manuais. O item 8, o botão de alimentação elétrica. E botão de parada de emergência. Isto são itens de segurança. Caso venha ocorrer algum problema elétrico ou um próprio indivíduo a ser operado, né? Ali no caso do paciente, ele tem a condição automática e instantânea de interromper tudo. E por final, o item 9, que é o painel de todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto